Faz um tempo que eu não vim aqui no Domingos de Terror detonar um filme, não que eu me lembre, nem lembro qual foi o último filme que eu falei mal aqui. Porém, hoje vai ser um dia gostoso pra gente detonar um filme juntos, porque eu acho muito difícil alguém achar esse filme bom. Mas como eu gastei tempo assistindo e gastei um tempo ali reclamando depois de ter assistido, eu vou gastar mais um tempo pra reclamar junto com vocês, porque eu quero que vocês interajam e reclamem junto comigo nos comentários. E hoje falaremos sobre The Wrecking, um filme de tubarão que incrivelmente tem poucas cenas de tubarão. E tem muitas cenas da Alicia Silverstone gritando, pelo amor de Deus, o que aconteceu nesse filme? O diretor e o roteirista, eu acho que, sei lá, estavam drogados no momento que escreveram, que nada faz sentido aqui. Eles introduzem umas coisas, depois introduzem outras, depois colocam tubarão em tudo isso e puxa, temos um filme. Como que a pessoa que escreve e dirige e que atua acha que isso é bom? E ainda, tipo, coloque o seu nome nisso. Tudo bem, a Alicia Silverstone, né, que a protagonista não tá nos seus melhores tempos. Antes ela era uma atriz incrível, que fazia filmes ótimos. Hoje em dia, tadinha, tá no fundo do poço tentando, acho que, fazer filme pra pagar boleto, pelo que eu tô percebendo. Porque cada filme ruim, olha, quando eu vejo ela num filme, eu já falo, esse eu vou passar. Eu não passei esse porque eu falei, não, vou dar uma chance, eu gosto de um filminho assim, sabe? De terror, de ação, de suspense. Mas foi uma decepção. Eu deveria ter olhado as notas. Na verdade, eu olhei as notas. Só que eu falei, não, mesmo assim eu vou assistir. E não deveria, mas tudo bem. Vamos falar sobre ele. Na trama, nós vemos um casal na Tailândia. Eles estão tentando ali se resolver, depois de alguns problemas de relacionamento deles, que envolveram o aborto do filho dessa protagonista vivida pela Alicia Silverstone. E ela ainda tá muito impactada com esse tal aborto dela, que não foi um aborto que ela quis, tá? Foi um aborto espontâneo que ocorreu ali e o bebê acabou morrendo em consequência. O marido acabou ficando bravo com ela na época que aconteceu isso. Os dois estão tentando se resolver aí nessa tal viagem. E o filme tem uma incapacidade gigantesca de colocar as coisas naturalmente durante a trama, que eles colocam diálogos dos próprios personagens falando as coisas. Então, a gente ouve muitos diálogos dos personagens explicando o que aconteceu pro nosso público. E quanto mais eles tentam explicar, menos faz sentido os diálogos que eles estão falando. Porque você não precisa repassar tudo pro personagem. Eles sabem. Mas não, o roteirista fez questão de um personagem repassar tudo pro outro personagem. É horrível. Eita, roteirinho ruim. E se os diálogos do filme só fossem o único problema dele, a gente até falava, tudo bem, tem filme que erra em diálogo. Mas não. Quando eles não têm ali o que falar, eles colocam os personagens pra gritar. A Alicia Silverstone era grito atrás de grito, que eu não tava sabendo mais onde enfiar a cara. Porque eu falava, nossa moça, mas assim, se já tá no fundo do poço e você faz um filme como esse, é jogar a última paz, sabe? De terra ali. É complicado. Porque eu não queria tá falando mal dela. O filme é assistível? Até certo ponto é. Não foi aquele filme que eu falei assim, ah, vou tirar agora que tá muito ruim. Já teve filmes que eu nem cheguei no final. Esse eu ainda até consegui chegar. Mas, não tem como eu falar que é um filme bom. Até porque a construção do filme é muito burra. Em vários momentos. Não é em um momento ou outro. São vários pontos que são ruins. Onde os personagens fazem burrice atrás de burrice. Vamos começar primeiro com o hotel. Que assim, tava chegando uma tempestade. O hotel está ali faz muito tempo. Não é uma coisa nova. Um hotel novo que não sabe o que acontece. Aí eles falam o quê? Senhoras e senhores, vocês querem mudar de quarto? Porque está chegando uma tempestade. Não é vocês querem mudar de quarto. É, vocês vão mudar de quarto. Vocês estão num quarto do lado da praia. Vocês sabem que tem tempestade. Tempestade atingiu o mar. Caramba, é só juntar um mais um. Dois mais dois. É fácil. Não tem segredo. Mas não. A narrativa do filme faz isso pra acontecer, né? Eles poderiam pelo menos ter brigado com alguém do hotel. Pra falar, não, a gente quer ficar aqui. Não, mas o hotel pergunta. Vocês querem trocar de quarto? Ah, gente. Primeiro começa a burrice do hotel. Vamos começar nesse ponto aí. Porque se você trabalha no hotel à beira mar. Você tem que saber dos riscos, das coisas. Burrice. Segundo. Eles estão na porra da Tailândia. Um país que eles não conhecem. Ficar perto do mar já é uma coisa assim. Que é meio doido. E ainda mais num lugar que tem uma tempestade acontecendo. Burrice deles. Então, assim, eu torci o filme inteiro pro tubarão aparecer e matar eles. Não tava torcendo pra nenhum dos dois. Aí você fala, não, a burrice acabou, né? Depois da tempestade. A cabaninha ali é levada pro meio do mar. Eles eram pra ter ficado na pedra. Mas o marido... Tá bom. Aí foi pro meio do mar. Chegando no meio do mar. Eles queriam chamar a atenção de outras pessoas à volta. Aí os bonitos vão fazer o quê? No único lugar onde eles têm ali pra ficar firme. Vamos tacar fogo no lugarzinho aqui que é de madeira. Construído com algumas folhas. Nossa, super inteligente, né? Puta merda. Eles atacaram fogo no único lugar que eles tinham ali pra ficar em cima. Esse ponto eu já tava com raiva de muitas coisas que tava acontecendo. Eu só mencionei duas, tá? Mas eu tava com raiva de outras coisas. Aí eu falei, meu Deus, cadê o tubarão pra comer esses dois logo? E o tubarão nunca aparecia. É o filme de tubarão que menos tem tubarão. Foi até incrível. Nem Sharknado, do sci-fi. Que, aliás, esse filme parece muito filme do sci-fi ruim. Mas Sharknado tinha tubarão atrás de tubarão. Tinha até tubarão que voava. Aqui, o filme chama o tubarão e nem tem tubarão direito. Tanto que aquela cena que aparece o golfinho, eu falei, é tubarão, é tubarão, é tubarão. Vai, vai, vai. E o tubarão nunca aparecia. Era um golfinho. E ele se assustando com o golfinho. Aí o filme tenta ficar pondo draminha dos dois. Ai, draminha por causa do aborto. Ai, draminha por causa do nosso relacionamento. Ai, colocar comedinha aqui de, ai, eu sou tão idiota por ter escolhido essa cabana. Ai, a cabana é mais cara. Ai, o hotel tem que dar um desconto. Eu dei risadinha? Dei, porque eu tava nervoso nesse momento. Nervoso de passar raiva, sabe, com esse filme. Então eu dei uma risadinha nesses pontos. Porém, não dava pra eu levar o filme a sério. Porque o filme não se levava a sério. E parece que o roteiro já sabia que era idiota. Então eles colocavam piadinhas mais de tio do pavê. Pra descer o nível ali e ir pro fundo, sabe. E ai, quando esses dois tapados colocam a fogo no único lugar que eles tinham. A perna do marido tá machucada. Eles descem pra água. Ah, tubarão vai aparecer. Tubarão, te amo. É, eu preferia tá dançando, dançando no tiktok. O bicho tá assistindo esse filme. Mas o tubarão aparece. Começa a perseguir eles. Tem que subir na porta. O marido é puxado. Blá, blá, blá. Pipi, pipi. Pó, pó, pó. Eis que então uma praia aparece. Uma praia do nada aparece. Ai, a nossa salvadora da pátria vai até essa praia. Mas pobrezinho do marido dela. Ele morreu em batalha com o tubarão maldoso. O tubarão é a vítima dessa história. Se eu fosse o tubarão, eu processava esse casal idiota. Porque é muita burrice. Nem o tubarão aguenta. Ai, a Alice Estivarston adifica o filme inteiro. É, é no tubarão. Isso porque eu nem mencionei que o CGI do tubarão é horrendo, né? Mas o roteiro já tava tão ruim que o CGI horrendo do tubarão era uma coisa que aliás nem me incomodava. Era muito ruim, na verdade. Parecia gráfico de PS2, pra vocês terem ideia. Mas, ela batendo assim no tubarão e o sangue na câmera e a câmera turva pra não mostrar o CGI ruim. Ou a água ruim se mexendo, porque era CGI também. Esse filme deve ter custado 10 centavos. Nem uma coxinha deve ter custado. Deve ter custado menos que uma coxinha. Porque eles só tinham a Alice Silverstone gritando, um roteiro meia boca que deve ter pegado na lixeira de descarte. E o CGI que, sei lá, deram que eu trouxei com outro vídeo em algum jogo de tubarão. Do Playstation 2. Não tinha mais nada. Ai você fala, não, o filme vai acabar nesse ponto, né? Porque não tinha mais o que acontecer. A salvadora da pátria já tinha conseguido salvar, o marido morreu. Ai, tudo acabou. Ai, eles colocam um momento anticlimático. Onde ela encontra um tailandês que é pescador. Ela sobe na boinha lá do tailandês, depois do tubarão morder ela. Ai o tubarão aparece do nada, come o tadinho do pescador que tava tirando uma sonequinha, gente. O cara tirando sonequinha na hora de almoço dele. Esperando ali ele capturar as coisinhas no mar. Ai a vaca aparece. Tira ele do soninho dele. Ele vai tentar ajudar ela. Acaba sendo comido pelo tubarão. Que é a vítima da história. E ela aí vai bater no tubarão de novo pra tentar afastar ele. E sai da história ali como a vitoriosa. Porque eu sobrevivi. Ai senhor, que filminho bosta. E no final das contas, o pilote do aborto, do casamento, não serviu pra nada. Nada. Acabou que a gente não tem resolução disso. Ela superou? Ai, imagino que sim. A gente imagina que sim, né? O roteiro era tão fraco que... Ai, vamos impor que ela superou tudo. E agora é uma mulher forte, empoderada, batalhadora. Que não vai deitar pra nenhum tubarão. E foi isso, The Wrecking. É um filme que... É... Qual o propósito desse filme, aliás? Alguém descobriu o propósito desse filme? Era um drama de casal? E o tubarão era um antagonista? Por que pôr o nome The Wrecking, se o filme nem trata muito sobre o tubarão? O tubarão tá no último ato. Tantas perguntas. Quem financiou essa bosta? É, gente. Deve ter sido dívida de jogo. Deve ter sido alguma coisa mais ou menos assim. Porque é impossível alguém realmente pôr dinheiro nisso. Ou ler o roteiro e falar Nossa, isso tá incrível. Porque não tá. Se fosse um filme no sci-fi, ou um filme de, sei lá, de uma distribuidora pequenininha, até eu falaria, ok, mas lá é os gays distribuindo nos Estados Unidos, no resto do mundo, Paramount. Gente, é... É isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o like também, porque eu sou o Fui pra assistir o filme, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo, que eu sempre falo sobre séries e filmes. E, claro, comenta lá embaixo a sua opinião, porque eu quero muito saber o que vocês acharam. Pode ter gostado, vai que vocês gostaram, né? Às vezes é um passatempo, o povo gosta de filme trash. Eu não ligo pra filme trash. Tem um filme que eu gosto, mas esse tá no nível de Titanic 666 de tão ruim. Se eu tivesse assistido ano passado, eu teria entrado na minha lista de piores do ano. Mas eu acho que esse ano. Então, é... Gente, muito obrigado por assistirem. Beijo e tchau.